Eu sou a Amanda Pagliari, esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil e hoje você vai ver a realidade de quem compra uma Scrum 411 da Royal Envy então já senta o dedo no like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo para pilotar no dia a dia essa moto tem uma posição de pilotagem muito confortável e o torquezinho dela, o som do escapamento eu achei bem interessante bem gostoso de ouvir olha, surpreendentemente, até que ela vai bem no corredor, hein? olha só aí, ó, amigo motoca tentando passar também é, corredor fechado aqui na 23 de maio surpreendentemente até que ela vai bem eu me lembro que a Himalaya, ela tinha a frente mais pesada até tem vídeo de avaliação, né? é, da Himalaya, um link no card na descrição mas me parece a Scrum aqui com a frente muito mais leve para mudança de direção então me parece que a Scrum, ela é muito mais ágil aqui na cidade, né? tem o guidão que é largo que eu fico na dúvida às vezes, sabe? aí vai e não vai, passa e não passa aí eu vou com cuidado o que eu gostei foi que os retrovisores, eles ficam para dentro do guidão, né? então, para passar aqui no corredorzão tá ok nossa, a posição de pilotagem dessa moto é muito confortável sério gente, eu preciso ser sincera com vocês eu não gostei do pneu eu não sei porque eu parei para calibrar em dois postos diferentes está estranho esse pneu dianteiro aqui não sei se ele está murchando e com isso eu estou perdendo o controle da moto, né? não sei se o pneu é ruim ou se é moto que tem é meio estranha em relação à estabilidade é... acabei de pegar ela eu estou contando para vocês porque eu sou sempre sincera tá? em relação à suspensão eu achei que iria me surpreender mais com a suspensão dela mas eu achei a moto um pouco mais seca pelo menos a dianteira pelo que eu me lembro eu acho que a Himalaya é mais confortável na verdade essa daqui também, a traseira também estou sentindo ela mais sequinha assim mais... mais durinha a suspensão, né? não tanto conforto eu já precisei fazer umas frenagens bruscas aqui com ela e o freio dianteiro senti que poderia mordar um pouquinho mais tá? mas calma que vou rodar muito mais com ela ainda tem estrada vou fazer mais testes ainda não não sei se posso dizer que é um ponto negativo tá bom? assim como a suspensão tô passando aqui de verdade as minhas primeiras impressões com ela mas eu tô aqui me surpreendendo o corredor, viu? uma coisa interessante é que até agora eu não senti o motor esquentar então acho uma coisa boa, né? aquele calorzão embora hoje esteja frio aqui em São Paulo ó, pra quem tá buscando uma moto você ficou movendo o corredor vocês estão tendo aqui, ó o teste na vida real isso que eu acabei de pegar morto você aí rodando um mês com ela já vai tá mais craque de corredor é, gente o freio dela deixa um pouquinho a desejar o freio dianteiro poderia morder mais um pouquinho, né? vou aproveitar que tô rodando a noite com ela e vou mostrar pra vocês o que para o alto tenho certeza, ó vocês querem ver olha aí a placa tá vendo? deu pra ter uma noção de como que é o farol dela ó, vou manter aqui, ó farol alto agora vou tirar farol baixo uma coisa que eu gostei muito dessa moto aqui à noite foi o painel, gente painel dessa moto muito lindo não só lindo mas é boa luminosidade dá pra enxergar tudo tudo nossa muito bem feito esse painel gostei aqui na estrada ela vai bem não esperem alto desempenho de velocidade final tá dando uns 130 km por hora aqui de quinta marcha, né? que é a última marcha dela aqui na estrada nesse momento aqui na estrada estou com garupa pra testar o desempenho e realmente acaba sendo um pouquinho fraco é quando você está em alto giro o retrovisor ele vibra um pouco tá? agora que eu coloquei em quinta marcha 120 não tá vibrando tanto mas se eu aumentar o giro aqui começa a dar uma vibradinha no retrovisor na estrada é isso, gente ela é robusta então pelo menos o peso ele te ajuda né? pra que você consiga passar em meio aos caminhões sem perder estabilidade então na estrada o peso ajuda na estabilidade mas pra retomada assim ela é meio lenta né? então ó teria que reduzir e aí sim com ela esgoelando aí que eu sinto mais a vibração né? mas aqui ó em quinta marcha acabo não não sentindo tanto mas é isso gente na estrada não espera em grande desempenho é em relação a ciclística eu fiquei um pouco insegura pra curva pra deitar a moto eu acho que é o pneu tô me adaptando é não sei alguma coisa não não me deixou muito segura pode ser mas esta unidade né? aquilo que eu falei na cidade alguma coisa tá estranha não sei se na calibragem do pneu tá caindo talvez pode ser ter afurado a câmara não sei dizer pra vocês tá? agora na estrada nem tô sentindo muito eu senti mais na cidade né? mas o pneu achei ruim pouca aderência muito duro me causou insegurança não fica mais comprido na estrada é aquilo devagar e sempre consegue chegar no 120 com garupa mas é meio sofrido e você vai gastar mais combustível né? o 120 ela vai ok normal né? mas não espere aí grandes desempenhos tá bom? no entanto tá condizente com a cavalaria e com a proposta da motocicleta lembrando que ela tem o propósito de ser urbana tá bom? e não pegar na estrada se gostou do vídeo deixa o like compartilha com os seus amigos pra fortalecer lembrando que esse é um vídeo de como anda tem um vídeo de avaliação completasso dela com os pontos positivos e negativos consumo valor do seguro e ficha técnica no detalhe é só você clicar aqui no card em cima e aqui embaixo deixei um vídeo muito legal pra você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito até a próxima outro beijo tchau 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 tchau